A Toyota está trabalhando em um projeto inovador em suas oficinas, que não é um veículo comum, mas sim um revolucionário veículo movido a hidrogênio. Embora você possa estar familiarizado com o Mirai da Toyota, que usa células de combustível para gerar eletricidade, este novo projeto é completamente diferente e é chamado de motor de combustão a hidrogênio. A tecnologia que a Toyota está desenvolvendo pode mudar a indústria automotiva como a conhecemos para sempre. Enquanto outras montadoras optaram por veículos totalmente elétricos, a Toyota está trilhando um caminho diferente, não apenas para ser diferente, mas para ser o melhor. Neste vídeo, vamos explorar como o novo motor de combustão a hidrogênio da Toyota funciona e o que isso significa para a indústria. Então fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. As emissões de carbono da indústria de transporte são responsáveis por impressionantes 15% das emissões de carbono em todo o mundo. Os motores de combustão tradicionais têm sido um grande contribuidor para o problema da poluição. E embora os carros elétricos estejam definitivamente ganhando popularidade, eles não são a única solução. Isso é o que algumas pessoas argumentam. É aí que entra o novo ramo da Toyota em sua abordagem diversificada de neutralidade de carbono, o motor de combustão a hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo e possui a maior densidade de energia específica de qualquer fonte de energia não nuclear. É livre de emissões e não tóxico e pode ser criado usando muitas fontes, armazenado indefinidamente e transportado com facilidade. Milhões de toneladas de hidrogênio são produzidas e usadas sem incidentes todos os anos. E já está sendo usado como fonte de energia em edifícios, carros elétricos, empilhadeiras, navios e trens. Os motores a hidrogênio têm maior alcance e não precisam ser recarregados como carros elétricos. E o único subproduto que sai do tubo de escape é água. É isso mesmo que você ouviu, nenhum dos poluentes prejudiciais que estamos acostumados. Mas você pode estar se perguntando como tudo isso funciona. Todos os motores a hidrogênio usam uma célula de combustível, que converte hidrogênio em eletricidade. Não é mágica, e sim ciência. E você sabia que a Toyota começou a reduzir os veículos movidos a combustíveis fósseis em 1997. Quando lançou o Prius, eles estão comprometidos com a ecologia há algum tempo. Mas eles não são os únicos. Montadoras em todo o mundo estão trabalhando para criar carros ecologicamente corretos, usando energia solar, elétrica e hidrogênio. Não se trata apenas de salvar o planeta. Trata-se de fornecer segurança energética, melhorar a qualidade do ar e minimizar o impacto ambiental. E uma vez produzido, o hidrogênio é eficiente e econômico para distribuir. A maioria das novas estações de abastecimento de hidrogênio para veículos cria hidrogênio no local com a eletrólise, usando 100% de energia renovável excedente. E a melhor parte é que essas estações são containerizadas, e requerem apenas água e energia para operar. A energia é fornecida em tarifas verdes, ou, em algumas estações, é obtida diretamente de fontes solares ou eólicas no local. A Toyota agora afirma ter criado uma nova forma de aproveitar o poder do hidrogênio. Sua equipe de engenharia recentemente apresentou o conceito Corolla Cross H2, um novo protótipo de carro com um motor de combustão a hidrogênio. A Toyota vem trabalhando em um novo carro com um motor de combustão a hidrogênio diferente da tecnologia de célula de combustível que alimenta seu último carro movido a hidrogênio, o Toyota Mirai. O conceito de alimentar um motor de combustão interna com hidrogênio não é novo. Um dos pioneiros nesse jogo foi a montadora alemã BMW, que lançou o 750 HL em 2002, seguido pelo Hydrogen 7 em 2005. O Hydrogen 7 DA BMW era baseado em um tradicional motor V12 a gasolina de 6 litros, mas com algumas modificações para queimar hidrogênio, bem como gasolina. É um motor de combustível duplo, e para torná-lo ainda mais legal, apenas 100 desses carros foram produzidos, mas ele tinha alguns pontos negativos. Para começar, o hidrogênio é altamente inflamável, então você pode querer pensar duas vezes antes de acender um fósforo perto do seu carro movido a hidrogênio. Também é difícil de processar e armazenar, o que pode ser um pouco problemático. E não vamos esquecer do óxido nitroso, que é emitido durante o processo de combustão. Embora não seja tão ruim quanto o monóxido de carbono, ainda é considerado um poluente. É aí que a Toyota entra. Bom, a Toyota acredita que atualmente não há uma solução única para reduzir as emissões de veículos ou atender às necessidades de transporte do cliente. Trata-se de entregar o veículo certo no lugar certo e na hora certa. Portanto, investimentos devem ser feitos em todas as áreas para atender às necessidades imediatas, de médio e longo prazo em todo o mundo. E é aí que o hidrogênio entra, fazendo parte integrante da campanha Beyond Zero da Toyota. E eles estão planejando fazer isso com seu H2. E agora você está se perguntando, o que é H2, não é mesmo? Bom, é o nome sofisticado da Toyota para motores de combustão interna movidos a hidrogênio e parece ser o futuro da tecnologia automotiva. Mas como isso funciona? O GR Corolla H2 é equipado com um motor turbo de três cilindros de 1.6 litros, mas com uma pequena surpresa. Funciona com hidrogênio. Para tornar isso possível, a Toyota usa tanques de combustível espessos e blindados para armazenar a tecnologia altamente inflamável de hidrogênio que eles pegaram de seu FCEV, o Mirai. E com apenas 5 kg de hidrogênio, o carro pode ser dirigido por até 480 km. E a única coisa que ele emite são 50 litros de água. Se tem uma coisa que esse carro é, é ecologicamente correto, fala sério. Agora vamos falar sobre a potência. A Toyota também se uniu à Yamaha Motor para criar um motor V8 movido a hidrogênio. Isso mesmo, um V8 que funciona com hidrogênio. E produz 455 cv de potência e 55 kgf de torque. Mas quer saber o verdadeiro destaque? O coletor de escape montado na parte superior 8 em 1 que cria um som único de alta frequência. E se isso não for suficiente, os carros movidos a hidrogênio também têm maior alcance e tempos de reabastecimento mais rápidos em comparação com os veículos elétricos. Apenas 90 segundos para o GR Ares H2. Além disso, reduz a necessidade de materiais de suprimento limitado, como lítio e níquel, que são usados nos pacotes de bateria de EV. Portanto, seja você um entusiasta de carros ou apenas alguém que ama tecnologia de ponta, o GR Corolla H2 é definitivamente algo para ficar de olho. E com testes do mundo real já em andamento, não vai demorar muito para vermos esses carros nas estradas. E quando isso acontecer, esqueça tudo o que sabe sobre carros elétricos. Porque o motor de combustão a hidrogênio da Toyota tem muitas vantagens sobre eles. A maior delas é que ele tem um alcance maior e o reabastecimento é tão rápido quanto uma corrida de arrancada. Agora, não apenas essa tecnologia é benéfica para os motoristas, mas também é ecologicamente correta. O motor de hidrogênio da Toyota não requer quase tanto metal raro como lítio ou níquel, que são críticos para a fabricação de baterias de EV. E embora tenha uma bateria, ela é substancialmente menor do que a bateria de um EV. O carro-conceito Corolla Cross H2 está passando por avaliação do mundo real e testes de condições de estrada de inverno no norte do Japão. E com as grandes expectativas do governo japonês para o hidrogênio, eles planejam ter 200 mil veículos com células de combustível nas estradas até 2025 e 800 mil até 2030, com mais estações de reabastecimento planejadas em todo o país. Agora, vamos falar sobre o som. Não apenas soa fantástico, mas o barulho do escape não é diferente de um veículo a gasolina que já conhecemos. E sem combustível fóssil para queimar, o inovador motor de hidrogênio da Toyota emite quase nenhum CO2. Claro, ele produz uma certa quantidade de gases nocivos, mas significativamente menos do que um carro a gasolina puro. Mas e a segurança? A Toyota também cuidou disso. Eles adicionaram bielas mais fortes, válvulas e assentos de válvulas mais duros e injetores de combustível que usam gás em vez de líquido. Então você pode andar com confiança, sabendo que a segurança é uma prioridade máxima. Mas então, quais são os benefícios dessa nova tecnologia? Bom, vamos começar com a principal desvantagem dos carros elétricos, o carregamento. Todos nós já ouvimos as histórias de horror, mas com hidrogênio não é grande coisa. Assim como um carro com motor de combustão interna, o hidrogênio leva 90 segundos para ser abastecido. E embora não haja muitas saídas fornecendo-o agora, elas normalmente se integram bem compostos de gasolina tradicionais. Além disso, a pequena bateria no GR Yaris H2 requer menos matérias-primas, como o lítio ou níquel, tornando-o ainda mais ecologicamente correto. Agora nos conte, você está ansioso para ver esse novo motor nos carros da Toyota? Deixe nos comentários a sua opinião e até a próxima!